Bom, essa semana aqui nós tivemos aí mais um caso escatológico da política nacional, que foi o caso do Moro, mas do qual nós precisamos tirar algumas conclusões importantes. Primeiramente, os fatos. O presidente da República, Lula, numa entrevista do 247, ele falou que quando ele estava na cadeia, ele pensava em foder o Moro, segundo as palavras dele. Ele pediu para tirar a palavra, mas a entrevista estava ao vivo, então não dava tirar nada disso. Ele não desmentiu o que ele falou. O que ele falou é senso comum, ele fez bem em falar. Esse Moro é um dos piores criminosos e cafajestes da política nacional. É um verdadeiro delinquente. Mas aí, não passou muito tempo e aparece, veja que coincidência, uma grande conspiração do PCC para assassinar o Moro e a família dele inteira. Primeiro, uma coisa um tanto quanto inusitada, porque... Eu posso até estar errado nisso daqui, mas quem que o PCC mandou matar até agora? Fora, logicamente, a briga de quadrilha e que, com certeza, eles mataram alguém. Mas autoridades públicas. Mataram algum promotor, mataram algum juiz, algum deputado. Pode ser, eu não tenho memória disso daí. De repente, eles querem matar todo mundo. Querem matar o Moro porque, supostamente, o Moro teria sido o responsável pela transferência de líderes do PCC de um lugar para o outro. Quer dizer, o líder do PCC, ao invés de investir o dinheiro para sair da cadeia, e ele investe o dinheiro para matar o Moro. Tudo bem que a vingança é uma coisa agradável para muitas pessoas, mas não será que a liberdade é mais importante do que a vingança? Então, apareceu toda uma operação policial para prender pessoas, etc e tal. Já é uma coincidência muito extravagante. O Lula fala isso daí e aparece todo esse negócio. Aí a gente vai ver quem decretou as prisões e tudo mais foi a juíza de estimação do Moro, Gabriela Hart, do Paraná, que não tem nada a ver com a história. Porque tudo isso teria se passado em São Paulo. Estaria sendo investigado pela Polícia Federal de São Paulo. Mas aí aparece a mulher. Quer dizer, já duas coincidências. Se uma coincidência levanta suspeita, duas, levanta muito mais do que suspeita. Aí aparecem os... aparece o promotor que fala o seguinte. O Moro não teve nada a ver com a transferência desse pessoal. E várias pessoas do meio jurídico mostram que houve manipulação para que essa Gabriela Hart fosse responsável pelo processo. quer dizer, a gente não precisa... Eu vi hoje, por exemplo, desmentido... Aí o Lula falou. Isso é uma manobra do Moro. Logicamente, como o Lula é bem mais... muito mais bem informado do que eu, eu imagino que ele saiba o que está acontecendo. Eu vi o desmentido da coisa. Por exemplo, o site Poder 360 publicou uma matéria falando o seguinte. Há provas robustas de que Moro foi ameaçado. A prova robusta é um cara que falou que o Moro foi ameaçado. No Brasil, as pessoas... Todo brasileiro já deveria... Ele deveria ter, assim, uma lista de verdades incontestáveis e a coisa acontece e ele fala que não é assim. No meio dessas verdades incontestáveis está o seguinte. Confissão não vale um tostão furado. O Brasil é o país onde o cidadão é preso, é levado para a delegacia, é colocado no pau da herar e confessa até ter assassinado o Júlio César no Senado Romano dois mil anos atrás. A confissão não vale um tostão furado. O que eles têm a confissão é uma suposta mensagem de telefone e não sei o quê. Não tem prova nenhuma. É uma armação total. Para acabar de complicar a situação, no meio do dossiê da Polícia Federal, aparece lá que entre as supostas provas obtidas estaria lá uma ligação do PCC com o site Intercept. O Intercept, como a gente bem se lembra, foi o site que publicou, encontrou e publicou as gravações do Moro que desmoralizaram completamente a já então desmoralizada Operação Lava Jato. Bom, o problema aqui consiste no seguinte, o que está acontecendo? Primeiro, por que a ânsia de defender o Moro? aí toda a imprensa anti-bolsonarista saiu em defesa do Moro. Cidadão aí que foi ministro do Bolsonaro, que votou no Bolsonaro, que apoia o Bolsonaro. Essa questão do Intercept, no meio do relatório, dá a entender de que é uma armação inclusive contra o próprio Intercept. hipótese, poderia estar se fazendo aí uma operação para levantar aí a imagem do Moro e da direita, atacar o governo do PT e eles tiveram que apressar essa operação porque o Lula atacou frontalmente o Moro? É possível. O que a gente pode deduzir é que alguma coisa um tanto quanto sinistra está acontecendo aí. A presença da Polícia Federal é uma coisa e aqui nós temos que fazer uma discussão porque o governo Lula está completamente desgranecido nesse flanco. Mal apareceu o negócio do processo, o Flávio Dino que não estava sabendo de nada para variar, saiu em defesa da competência da Polícia Federal. Esse culto da Polícia Federal é absurdo. A Polícia Federal foi uma das peças mais fundamentais do golpe de 2016. Ela foi uma das peças fundamentais da prisão do Lula. A Polícia Federal está cheia de bolsonaristas e tucanos. O que não tem na Polícia Federal é gente que simpatiza com o PT. A Polícia Federal tem ligações, todo mundo sabe disso daí. A Polícia Federal brasileira, assim como a polícia desse tipo, de vários países do mundo, tem ligações estreitas com o imperialismo norte-americano. Então, isso aí é um ninho de cobras. E toda essa movimentação, de repente, assassinato do Moro, da família, e de não sei mais quem, vários promotores, e pá, 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 intercepte, todo esse conjunto dá uma desagradável impressão de conspiração de características golpistas. E o governo Lula está desguarnecido nessa área. É a velha e boa Polícia Federal que, quando ia lá para prender o Lula, para o Lula dar depoimento, que eles queriam fazer, queriam arrastar o Lula para aparecer nos jornais, avisava todos os jornais, levava gente para filmar, para fazer documentário depois, como foi feito efetivamente, agia conspirativamente o tempo todo, colocou escuta na própria presidenta da República na época e tudo mais. Vamos ver o que vai aparecer aí mais, mas não há dúvida nenhuma de que esse é um sinal muito intenso. O PT deveria prestar atenção nisso daí. O Flávio Dino, não acho que ele está do lado da Polícia Federal nem nada, para esclarecer, que ele está a favor dos conspiradores. Acho que ele defende o governo Lula do jeito dele, mas o pessoal tem que entender que esse homem é um político burguês, e político burguês acredita em Coelhinho da Páscoa quando se trata das instituições do Estado burguês. O que aconteceu no 8 de janeiro aconteceu porque ele acreditou no que falaram para ele, que estava tudo tranquilo. E agora, de novo, ele está lá elogiando a Polícia Federal que é um ninho de cobras. Isso é um flanco exposto do governo Lula. Vamos ver o que acontece, né? E, logicamente, que é preciso rejeitar o fato de que todo mundo está defendendo